Oi! Quer aprender a fazer? Mini conches de silicone, estima silicone. Quer? Então vem comigo! Você está no canal Arte Mirac e eu sou a Rosana Limite. Bom, eu fiz esses cabos aqui de madeira com palito de picolé. Eu parto o palito de picolé, corto o tamanho que eu quero e lixo. E lixei, tá? Assim eu fiz os palitos. Agora eu vou ensinar vocês como fazer as colheres agora de silicone. Você pega uma cor aí que te agradar mais. Eu vou utilizar esse rosa aqui, quase um rosa pele, tá? A gente vai sovar. Faz a bolinha. Faz um compridinho assim e achata. De preferência, você achata com algo reto assim agora, tá? Pronto. Enchatei. Agora eu vou pegar meu palito e vou furar aqui. No meio da bolinha. Tá vendo? Furei. Só fiz uma marquinha aqui. Vou passar um pouco de água aqui por dentro. Um pouquinho, só pra ela grudar melhor. E vou dobrar. Dobrei e vou achatar novamente. Achato de todos os lados. Aqui, ó. Você deixa... Você deixa achatado assim, ó. Um lado mais largo, um lado mais estrito. Eu achato mais esse lado, ó. Tá vendo? Aqui é largo. Aqui é estrito. Agora eu vou cortar em um retângulo. Parece um retângulo. Vou mostrar. Tá vendo? Cortei em formato de um retângulo. Aqui eu vou achatar novamente. Nessa parte onde tem um furinho. Só uma marquinha do furo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra deixar quadradinho. Certo? O furo continua aqui. E aí eu vou achatar novamente só pra alisar. Mas eu não vou tirar esse formato aqui que eu preciso. Pronto. Ó. Olha o jeito que tá. Retinho. Só que um lado mais larguinho. Outro bem estreitinho. E aqui a marquinha. Agora, aqui, ó. Eu vou dar uma achatadinha também. Nasquinhas. Com esteca, ó. Ou mesmo com a unha. Vou fazer aqui com a esteca pra vocês verem. Pode fazer assim, ó. Com apoio da unha também. Mas eu vou fazer assim com a esteca pra vocês verem, tá? Eu só acerto. Pra essa ponta ficar arredondada. Achato dos lados. Só pra voltar o formatinho que tava. Porque, às vezes, quando você achata, ela dá uma deformada, né? Só pra alisar onde eu já tinha alisado. Aqui de novo. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Continuo marcando o meu furinho. Aqui. Só tô agora deixando certinho. Bem lisinho. Pronto. Ela vai ficar assim. Vou deixar secar um pouquinho enquanto eu faço as outras partes, tá? E depois a gente vai perfurar com esses cabos que a gente fez de palito de picolé. Pode ser palito de dente também. Só é você lixar as quinas, tá? E aí, em cima, pra ficar arredondado. Com a outra cor de massa, nós vamos fazer a mesma coisa. Solva, faz a bolinha. Faz um compridinho. Rola pra frente, pra trás, pra fazer um compridinho assim. E vamos achatar novamente. Agora, eu vou passar um pouquinho de água aqui pra dobrar. Olha, água cola. A minha massa tá um pouco seca. E eu, por isso, eu estou passando água. Mas se a sua estiver bem úmida, não há necessidade, tá? Aí, eu vou dobrar essa... Vou fazer uma marquinha aqui, ó, no meio. Eu já gosto de deixar com a marquinha, gente. E vou dobrar. Dobri. Dobri ao meio, certo? Agora, eu vou achatar novamente. Daquela forma. Achatar um lado mais que o outro. Assim, ó. Deixando o lado mais larguinho e o outro lado mais estreito, tá? Vou achatar desse lado, assim. Marquinha vai tá lá. Você pode refazer aqui, pra voltar a marcar mais. Vou achatar mais, que tá grosso. Achatar aqui, onde fica a marquinha. E de lado, assim, gente. Vamos lá, de novo. Deixa bem certinho. Pronto. E agora, eu vou cortar abrindo. Parecendo uma saia, vamos dizer assim. Assim, ó. Parecendo um copo. Formato de um copo. Estreito embaixo, mas larguinho em cima. Olha aí. No outro, eu cortei reto, certo? Aqui, eu vou cortar abrindo. E vou cortar em cima reto, também. Tá vendo? Vou achatar novamente, porque as quinas, elas ficam com marca de tesoura, quando a gente corta. E mesmo que você corta, mesmo se você cortar no estilete, é bom deixar, é ajeitar, tá? Assim, fazer isso que eu tô fazendo, porque vai tirar aquelas quinas, marca de quino. Pronto. Ficou bem fininho na ponta. De lado, ficou assim. E aqui, a marquinha, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve arredondada aqui. Aqui já tá um pouco arredondado, só que eu vou arredondar mais. Assim. Até eu achar que ficou num tamanho bom. Vou tirar mais um pouquinho aqui. E vou deixar essa parte bem redondinha. Pronto. Cortei. Tá vendo que fica com quinas? Muita quina. Olha aqui. Aí, eu faço só assim, pra alisar as quinas. Assim. Pronto. Vou dar uma achatada de novo, porque quando eu seguro, eu deformo isso, né? E agora, eu vou alisar, vou afinar só a pontinha. Só a pontinha. Vou pegar essa esteca aqui, que ela é bem redondinha, pra fazer só... Eu vou apertar, na verdade. Ó, aperto mais. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Só um minutinho. Pra deixar essa aqui na bem fininha. Olha aí, tá vendo a marquinha que eu fiz bem fininha? Agora, eu corto aqui novamente, pra ficar certinha essa marca, o tamanho certinho. Pronto. E essa daqui, já já eu corto, quando ela tiver um pouquinho mais seca, eu vou fazer uns buraquinhos nela, com estilete, ok? Ah, não se esqueça de deixar certinho aqui também o furinho, ajeitar de novo o furinho, pra depois a gente colocar essa esteca, essa madeirinha sem dificuldade. Ajeita. E aí, ela ficou assim. Agora, você vai pegar mais um pedacinho de massa, do tamanho que você quer a conchinha, mais ou menos. Eu peguei aqui uma cor roxa, e você pode pegar aí a cor que você quiser. Se você quiser fazer tudo da mesma cor, fique à vontade. Ok. Fiz, aí fiz uma bolinha, tá vendo? Deixei ela mais ovalada. Não deixei bem redondinha. Pra você deixar ela mais ovalada, só apertar um pouco mais, que ela vai ficar no formato de um ovo. Agora, você vai achatar. Achatei esse ovo, vamos dizer assim. Agora, eu vou pegar um boleador pequeno, ou você pode pegar aí também uma concha, ou, perdão, a gente tá fazendo a concha, uma espécie de concha aqui. A gente vai pegar um cabo redondo, que seja redondo, pode ser até cabo de pincel, e vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Até com a pontinha. Ajeita com a mão, pra igualar as quininhas. Elas vão ficar mais fininhas ainda, e aí você volta a fazer isso aqui. Até a ponta. Ajeita. Agora, eu vou pegar o cabo aqui, e vou fazer a marquinha, lembra? Aqui, ó. Fiz só uma marquinha, agora eu vou ajeitar aqui de novo também. Ela vai ficar uma passagem aqui no meio, ó. Assim. Tem que ser devagarinho, porque aí, pode ver, ela fica virando. Ó, então vai devagarinho mesmo. Pronto. Quando você faz assim, tá vendo que ela fica bem redonda? Aí você vai achatar um pouquinho de lado. Assim, ó, achatar de lado assim, um pouquinho, tá? Aí vai refazendo até você conseguir deixar ela bem direitinho por... Em volta dela todinha. Pronto. Chatei. Ajeitei. Pronto. Aí a minha ficou assim. Bom, agora vamos pegar mais uma cor. Faça a bolinha. Agora eu vou dar uma achatada. Aperta assim na bancada. Chatei. E agora vamos deixá-la oval. Pra deixar oval, só é fazer assim, gente. Vai arredondando assim. Ela vai ficar oval. Certo? Até ela ficar igual uma concha. Bem oval. Ó, ainda não tá oval do jeito que eu quero. Vou passar aqui um pouquinho de água na mão. Ó, e já sequei. É só pra não ficar umedecida. Pra parar de escorregar. Ó. Deixar ela bem ovaladazinha. Pronto. Ficou uma conchinha. Ajeito aqui em volta. Bem suave, assim. Só pra ficar bem certinho mesmo. E essa nossa conchinha, você pode deixar ela tanto assim, mas achatadinha que tem, né? Ou você pode deixar ela bem redondinha. E eu vou deixar redondinha mesmo. Eu acho bonitinho. Agora vamos montar as nossas conchas. Agora, quatro peças pra montar, certo? Quatro peças. Vamos começar por essa aqui, que é a primeira que fizemos. O buraquinho dela, vou perfurar mais com a agulha aqui, ó. Vou deixar largo. Essa aqui é uma agulha de crochê, tá? Tô abrindo aqui um pouquinho mais, ó. Vou passar cola no palito. Pouca cola. Só na pontinha do palito já é o suficiente, gente. Não passe até em cima não, senão vai ficar muito melecado. E passem bem pouca cola pra não ficar sobrando cola. E vamos colocar aqui a nossa espátula. Qual a diferença de você colocar antes e depois? Pra ela não ficar levantando aqui, ficar com a marca do palito, ok? Essa é a diferença. Fizemos nossa primeira. Agora, essa é a segunda. Nota que o buraquinho dela também diminui, né? Quando seca. Aqui, ele diminuiu. Ele fechou um pouquinho. Vou abrir um pouquinho. Não tá totalmente... É, totalmente... Molhada a minha massa. Ela tá um pouquinho seca por fora. Vamos dizer que ela tá com aquela camada seca por fora. Eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui no outro palito. Vou colocar aqui também. Ó, essa aqui, como ela tá um pouquinho mais molhada a massa ainda, ela ficou altinha um pouquinho, tá vendo? Se quiser que não fique... Aqui, ó. Mostrando a marca do palito. Um pouquinho. Aí, você deixa pra colocar quando tiver mais sequinha, ok? Vou dar uma achatada aqui pra ver se ajuda. Ela ainda tá molhada? Só pra alisar aqui um pouquinho. Ai, que ótimo. Olha aí, resolveu. Agora, vamos pegar essa daqui. Ela ainda está molhada. E o que é que a gente precisa fazer? Essa daqui, por que que a gente não fez um buraquinho nela bem evidente? Fiz só um pedacinho aqui pra encaixe, ó. Quando eu encaixo ela, como ela é mais fina, quando eu encaixo aqui, ela também vai ficar a marca. Tá vendo? E aí, o que que eu quero pra essa daqui? Eu vou colocar um pedacinho de massa do mesmo tom. Ó, peguei um pedacinho de massa. Vou fazer a bolinha e vou fazer uma minhoquinha. É tão pequena que eu faço aqui na mão mesmo, no dedo mesmo, ó. Pronto, fiz uma minhoquinha. Aqui, eu vou pregar a pontinha do palito. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, né? Perto de onde eu fiz um raso buraquinho. Vou passar cola aqui no palito. Na pontinha também. E vou envolver aqui com essa massinha. Com esse pouquinho de massinha que eu fiz aqui. Envolver, corto o excesso. Corto o excesso de massa. Vamos rolar aqui um pouquinho pra espalhar essa massa, deixar bem fininha. E agora, vamos colocar aqui. Tá vendo o jeito que fica? Ó, assim ainda não tá legal. Agora, eu vou passar o dedo aqui com água. Em volta aqui dessa emenda. Pra gente fazer uma emenda bem legal. Você pode fazer a emenda penteando. Pega um pincel macio e vai penteando até emendar. Ou você pode também com esteca. Que aí você apoia o dedo aqui, ó. E vai emendando assim. Ou pode usar os dois, né? Uma hora que tiver melhor pra você, você usa esteca. A outra hora, usa o pincel. Tá fazendo a emenda. E a emenda tá ficando bem direitinho aqui, gente. Pra mim. Espero que dê pra ver aí. Quanto mais deixar a sua colher secar, vai ficar melhor, tá? Não deixe marca de emenda. Fica muito feio e depois ela pode rachar. Ó, vou pentear aqui. Molhar aqui, ó. Molhei o pincel. Tirei o excesso aqui na mão. E vou pentear aqui. Pra tirar toda a marquinha. Aqui no cantinho ainda tá uma marquinha. E aí eu faço aqui, ó. Gente, o que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Virando o palito. Não é assim. É assim, rodando, tá? Vou girando assim. Pronto. Fazer isso aqui mais uma vez. Ajeito. Isso é só pra ajeitar o que ficou deformado, tá, gente? Que deforma quando a gente tá fazendo emendas. Quando a gente tá mexendo. Pronto. Aí ficou mais uma. Se possível, espere a colher de vocês secar. Pra poder fazer esse tipo de emenda aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa na concha. Agora vamos pegar a concha. Lembra que ela não tem furo. Porque se ela furar aqui, ela vaza. Então ela é aqui mesmo, no canto, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola no palito. Em volta do palito também. Bem na pontinha. E vamos colocá-la aqui. Segura um pouquinho só. Aí eu venho um pouquinho com um pedacinho de massa. Vou fazer sovar, né? Aí vou fazer uma bolinha. Depois eu faço uma minhoquinha. Assim, ó. E vou colocar essa massa aqui. Molhar um pouquinho. Com um pouquinho de água. Não molha muito, gente. Senão ela vai cair aqui. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então é só um pouquinho. E a gente coloca a massa. Coloquei a massa por cima. Agora eu passo a massa pro outro lado. Aqui, ó. Pra cima, assim, ó. Aqui, pra grudar aqui. Ui! Pra grudar aqui. E pra grudar desse lado também. Tá vendo? Vou tirar o excesso. E vou fazer o acabamento. Igual eu fiz com a roxa. Aquela roxa. Tá? Que assim ela vai ficar bem juntinha. Agora, eu faço aqui, ó. Bem de levinho, ó. Só pra ajeitar mesmo. E aí, eu termino o acabamento. Termino de alisar. Aí, é aquele negócio. Você pode alisar com a... Com a esteca. Igual eu tô fazendo aqui. Ou você pode alisar com o pincel. Ou com os dois também. É bem delicado, gente. Não pense que vocês não dão conta de fazer, não. Que é assim mesmo. Ela vai ficando... Ela vai saindo do lugar. Vai desmanchando. Vai saindo da posição que você colocou, na verdade. E aí, você vai ajeitando. Até ela ficar igualzinho que você quer. Quando ela der uma secada. Você quiser, você pode... Quando ela secar bem. Você pode dar uma lixadinha. Se ficou alguma parte alta, tá? Ok. Aqui ficou a parte alta. O que eu vou fazer agora mesmo? Eu vou molhar o meu pincel. Pra ela ficar lisinha. Você, se você achar que... Que não tá conseguindo. Porque ela é muito molinha. Fica saindo. Você pode esperar secar. E depois fazer esse acabamento, tá? Passando água e alisando. Até ela ficar lisinha. Ou lixando também dá certo. Olha aí. Quando eu vou fazer nesse acabamento, olha como ela vai ficando torta. Não tem problema. Eu boto no lugar e volto a fazer. Até ela ficar do jeito que eu quero. Ajeito de novo na posição que eu quero. Pronto. Pronto. Agora eu acho que ficou. Agora ficou. E aí, aqui, ó. No pezinho, ela tem que tá retinha. A massa tem que tá retinha. Então, tenha esse cuidado também de limpar. Pra ficar bem... Bem trabalhadinha. Prontinho. Pra finalizar o nosso trabalho, tem ainda essa concha aqui. Lembra que eu falei que tinha que abrir e fazer umas aberturas aqui nela? Eu peguei essa ferramenta aqui de corte. Ela é uma ponta de estilete. Você pode pegar o estilete. E vamos abrir aqui. Vamos fazer umas aberturas aqui. O ideal é que você espere também secar totalmente. Porque vai facilitar esse corte, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Mas, quando seca, fica melhor ainda de cortar. Olha aí os cortes. O corte que eu faço. Buraquinhos. Buraquinhos. Não posso dizer buraquinhos. São compridinhos. Vocês vão ver quando terminar. Qual o tipo de furo que eu tô fazendo aqui. Parece o formato de um olho puxado. Vamos dizer assim, né? Já tô quase tirando. Pronto. Vou mostrar pra vocês agora. Olha aí o jeito que é pra fazer. O buraquinho. Tá vendo? Quando você corta ele seco, ele faz esse buraquinho com muito mais facilidade. E aqui ele fica parecendo um chiclete na hora de cortar. Dá bem mais trabalho. Mas, vamos lá. Fazer pra vocês verem. Olha aí como é que fica a conchinha. Vou botar aqui pra dar pra ver os furinhos. Tá vendo? Agora eu vou ajeitar esses furinhos. Como que eu ajeito esses furinhos? Você pode até pegar o pincel molhado. Se sua massa tiver bem durinha, você ajeita com a própria ferramenta de corte. Se não tiver com a maminha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui pra massa assentar e ficar no lugar certinho, tá? Pra não ficar feio com rebarbas, com remendos. Parecendo remendos. Resto de massa que não foi colocado no lugar. Aí você faz assim. Molhei aqui. E eu venho com a ferramenta fina pra poder alisar essas partes que ficaram grosseiras. Aqui o que acontece? A massa amolece e alisa. Onde você precisa que alise. Olha aí. Prontinho. Agora, daí você deixa secar. Uma. Duas. Três. E aí? Gostou? Se quiser continuar assistindo mais coisas de miniatura e outras coisas de biscuit pra iniciantes no canal, é só continuar assistindo os vídeos. Um beijo e até a próxima. Espero você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.